Quando ele chegou na porta Eliseu não recebeu ele não De lá de dentro gritou Vai no Jordão E dá certo em mergulho Que a letra vai embora Ele saiu bravo Ah Se eu soubesse que era assim Eu não tinha ido Se eu soubesse que era assim Não vou desse jeito não O servo dele Que é mais humilde do que o seu patrão Disse Meu pai Se ele pedisse dinheiro O senhor dava? Eu dava Se fizesse a campanha De sete sexta-feira Você iria? Eu iria A igreja está na comunhão? Se fizesse O culto dos empresários Você iria lá também? Eu iria Mas ele falou pra você Não dar dinheiro E nem dar roupa Nem no culto dos empresários Não Você só ir no Jordão E dar certo em mergulho Que você vai ser salvo A comunhão A comunhão está pouca Para o seu batismo A igreja está na comunhão Da palavra Aqui ninguém vai pregar Sabe? Receba a chave do carro A chave do apartamento A chave da casa O terreno na terra O terreno na terra Isso não Vão pregar Cristo Enquanto ele é pregador De Cristo Esta obra Vai chegar no céu Ele entendeu Que era ele Que precisava Olha os irmãos Que entendem Que precisam Hoje a água está aqui Poxa, a vida é verdade Se ele Não pediu nada E falou que se eu fosse Nada a sete mergulhos Eu vou ser salvo Então eu vou agora Foi lá meu primeiro Segundo, terceiro Quarto, quinto Sexto No sétimo Ficou limpo Igual uma criança Glória a Deus Aleluia Mas ele tinha dito Uma coisa Como essa palavra Vai falar Por que que entrou lá? Lá no velho Testamento Para falar isso daqui Porque ele Ele desafiou Ele disse Não tem tantos Rios limpos Na minha cidade Por que ele Mandou banhar Num rio sujo Tem tantas Igrejas Centenárias E boas Rica E próspera E por que Que vai batizar Na comunidade A igreja Chamada Dos pergadores Posso pregar Igreja É que na água Limpa Talvez não Estava marcado E na água Suja Vai lavar Todo o pecado Vai estender A roupa No varal E vai dizer A água É que a água É suja Mas a alma É limpa Quantos que estão aqui Que não podem acusar o teu irmão Ou a tua irmã Por algum defeito Ou algum pecado Porque Deus colocou em nós Um espelho E disse Olha primeiro Com a trave Do teu olho Para depois tirar o sisfinho Do olho Do teu irmão É isso que Deus está fazendo Na terra E está abrindo Um montante de portas Para as pessoas Pararem de adorar Adorar os prédios E as placas Mas adorarem A Cristo Não foi a comunidade cristã No Brasil Que morreu na cruz Foi Jesus Cristo Nazareno Ele é a graça Ele é o favor Imerecível Ele é o amor Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida A igreja está na comunhão Para o glória Que a presença dele Vai tocar em você E agora Glória 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 Aí apareceu Para quem Para quem Como é o nome dela Maria Madalena Glória Qual é a história De Madalena Irmã Uma pecadora Podia aparecer Para o chefe Da igreja Que era Pedro Pedro A ti Eu te dou A chave O que você ligar No céu Está ligado Na terra Podia aparecer Tiago Tiago Por crer em mim Aleluia Negou tudo E vai ser E vai ser decolado Por amor A mim Onde apareceu João João Filho do amor Que dorme No meu braço Mas não Apareceu Uma pecadora Um dia Orquestra Seu cloro Seu cloro Não podia tocar O senhor Apareceu Para o cigante Apareceu Para o humilde O senhor Está fazendo Esta obra Humilde Igreja Está na comunhão E todos Que descer Nesta água Receberá Toda a humildade Receba Toda a humildade Na terra Que dor Que mais Eu se imar Comunhão Igreja Posso Pernar Esta palavra Apareceu Para ela E depois Ele diz assim Todos os que Crer E for Matizado Chega no bar Agora e pergunta Alguém crê em Jesus Todo mundo Eu creio Entra dentro Das torres De julgamento Da facção De São Paulo Para eu não falar O nome E chega Para eles Mesmo Com a sua bebida Na mão E a sua droga Na outra mão Ou no teu bolso Você crê em Jesus Ele fala Eu creio Mas não basta Crer em Jesus Ele diz Todos os que Crer Você crê Eu creio Já estou salvo Não Qual é o outro Todos os que Crer E for Batizado Tem que passar Na água A pureza A limpeza Tem que ser Feito na água Se crê em Jesus Crê E for batizado Será salvo Mais a frente Para não deixar Em conflito Porque muitos Batizaram Muitos foram chamados E lá na frente Alguém vai dizer Mas é contra a merça Muitos chamados Poucos escolhidos Sim Mas está escrito Lá em Romanos Todos os que andam Segundo o Espírito E não Segundo a carne Eu creio Fui batizado Só salvo Não Tem que andar Agora Segundo o Espírito E não Segundo a carne Dormir Da glória Deus Irmão Alamanai Este vapismo Vai ficar Marcado na alma De quem vai batizar E na tua Que já é batizado Também Alamanai Então quem não se vai, promenor onde a dor Soncado a pico que a igreja está na comunhão Deus está cantando na minha boca A libertação da tua alma Todos os que creem e for batizado E andar segundo o Espírito e não segundo a carne Será salvo E quem não crer, será condenado Sai daqui com os sinais dos que creem Eu crie, Senhor Então agora eu te ponho o sinal Marca Vai na casa da tua família Tem alguém doente Ore sobre ele e Deus libertará Contei ontem aqui, vou aproveitar que a irmandade está hoje O meu filho José Estava com mais de 40 graus de febre E eu falei pra minha esposa Nós temos duas alternativas A primeira Levar ele no médico agora, altas horas da noite Ele estremecia No sofá, estremecia Essa é a primeira opção E a segunda É nós fazer o serviço da unção dele agora Glória a Deus Glória a Deus Fala mãe Glória a Deus Que a mãe é a parte que mais toca né irmão Filho endoeceu, a mãe nem dorme Fala, escolha Ela disse Vamos fazer a oração Glória a Deus Eu estou tirando o poder da medicina? Não Eu estou exercendo o que está escrito aqui Os sinais acompanharão Os que creem Glória a Deus Eu falei pra ela Ora Me apresentando E eu vou fazer a unção nele Ela orou me apresentando Eu fiz o serviço da unção Como está escrito em 5 de Tiago Está enfermo Chamos presbíteros da igreja Aungindo com ódio A oração da fé Levantaram o enfermo E se houver cometido pecado Ele será perdoado Terminei a unção Levantaram e fomos dormir No outro dia O José Armando já estava de pé Correndo, brincando E sem nada No teu corpo nem com febre E hoje aqui com nós Dando glória pra esse Deus Outra boca pra dar glória a Deus Irmão O sinal quer te acompanhar Mas eu quero ele O vencedor E agora Deus seja louvado Amém Glória a Deus Amém 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 Amém. Amém.